A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um veículo em ocorrência de roubo do estado de São Paulo foi recuperado na noite da terça-feira, 3 de abril, pela Polícia Civil na localidade de Parada Bonita, em Arambaré. O veículo, um Chevrolet Prisma de cor branca, que estava com as placas clonadas, foi localizado após denúncia anônima em um matagal cerca de 50 metros da ERS 350. Ninguém foi preso. Conforme a Polícia Civil, o veículo teria sido usado em uma tentativa de roubo a cargas na região recentemente. A ocorrente foi registrada na delegacia de polícias de Camacuã, que seguirá investigando o caso. Conect Sul Soluções em Internet. Conect Sul Soluções em Internet. Obrigado.